Também falaram sobre câmeras, é aquele projeto que tem a intenção de colocar monitoramento nas escolas, vamos ver. Uma conversa aqui, outra conversa ali, assim foi o clima da sessão no plenário. E o motivo? O projeto que prevê a instalação de câmeras de segurança nas salas da rede municipal de ensino. De um lado, quem vê a medida como uma forma de proteção, tanto para os professores como para os alunos. O conselho tutelar, ele acha e acredita que esse projeto de lei de implantação das câmeras em semês de escolas vai proteger tanto a criança quanto o profissional da educação. Deixando bem claro aqui também que a gente acredita que todos os profissionais são comprometidos, mas existem situações isoladas e a criança deve ser protegida. E as câmeras seriam um projeto ideal para que as crianças tivessem proteção e o servidor também. E do outro, quem acredita que o projeto deve ser melhor discutido. Enquanto Conselho Municipal de Educação, nós esperamos rever esse projeto. Por quê? Porque nós não somos contra a instalação de câmeras nas escolas, muito pelo contrário. Acho que isso ajuda muito na segurança dos nossos alunos, dos nossos professores. Mas em espaços comuns, não dentro da sala de aula. Já faz um ano que esse projeto entrou em discussão. Foi retirado da pauta e novamente volta a ser polêmica na Câmara de Vereadores. Mas novamente não vai ser votado. No consenso dos vereadores, vamos retirar por duas sessões. Qual o motivo? É o motivo que o pessoal do sindicato está aí e eles vão dar algumas propostas. Eu sou a favor da aprovação do projeto, viu? Sou a favor que tenha câmeras nas escolas, câmeras nas e-mails. Acredito que esse sistema vai servir para proteger tanto os alunos como também os professores. Câmeras, inclusive, dentro da sala. Acho que só não deve ter câmera, o Jack Chan, no banheiro. No resto da unidade escolar tem que ter câmera para tudo quanto é lado. Assim...